Opa, boa tarde todo mundo aí. Minha questão é o seguinte, uma coisa que eu percebo, não sei se é verdade, mas na política parece que tem muito aquela mentalidade de time de futebol, sabe, de torcidas rivais, só que transferido isso para a política, principalmente para candidatos mais, sei lá, populistas. Queria saber se tem algum jeito de combater essa mentalidade aqui no Brasil, sei lá, se tem alguma esperança para que um dia isso vá passar. E também queria deixar uma opinião, que é que a gente devia ter continuado sido um império monárquico mesmo, que aí a gente não teria que se preocupar em cada dois anos, ter que ficar indo lá na puta que pariu, apertar alguns botões e achar que fez alguma coisa. Valeu galera, ótimo podcast aí. O rei decide. Como que foi a primeira parte da pergunta? É o negócio que a política virou time de futebol no Brasil, se a gente vai ultrapassar. Eu tenho um vídeo que eu convido todos aqui que estão nos assistindo para ir no meu canal, o professor Roque, que chama Por que eu não quero ser amado? E que eu falo que a gente trata a política ou como religião ou como futebol. Ou é torcida ou é endeusamento. Isso é muito grave. Isso tem a ver com aquele provérbio, com aquele ditado cultural brasileiro que tem três coisas que você não discute no Brasil. Religião, futebol e política. Percebe como a gente conseguiu pegar as duas e transpor? Porque a gente já de uma certa forma colocava a política no mesmo saco que o resto. Na mesma tríade. A gente juntava, o ditado já tinha juntado porque a gente achava que era da mesma categoria. E aí a gente literalmente incorporou as outras duas dentro da política. Que é o futebol, a torcida e a religião. Isso é muito problemático, é muito errado. É um vídeo curto, tem uns 15 minutos, sugiro que vocês assistam. É bem legal, faço essa comparação e por que é um problema. É um fato. A gente trata a política como torcida. E a segunda parte do que ele falou, eu discordo. Porque eu não acho que... Primeiro que não existe monarquia. As monarquias democráticas, parlamentares ou parlamentaristas, você vai votar. Então não tem essa de você põe o rei lá e não vota. E votar, pô, é exatamente tudo que eu estou dizendo. Votar é uma das melhores coisas que a gente precisa. É uma das maiores armas que nós temos. Assim, as pessoas não entenderam que se elas não participarem, elas vão ser governadas por quem elas não querem. E participando pode ser que sejam por quem elas não querem. Mas mesmo assim, se elas participarem com muito afinco, elas vão conseguir convencer mais pessoas. E elas vão conseguir que sejam as pessoas que elas querem. E mesmo se não der certo, graças a Deus, na democracia, depois de quatro anos você vai lá... E tenta de novo. E troca. E tenta de novo. E vem com outra estratégia. Agora eu vou ter que eleger esse cara, porque aqueles ali, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer de tudo para eleger esse cara. E você passa quatro anos trabalhando para que aquele cara seja eleito. Para que aquela pessoa seja eleita. Porque você entendeu que aquilo é fundamental. Então, quando as pessoas viram e falam assim, ah, vocês políticos... Eu só posso falar para elas o seguinte. Vem para cá. Vem. Vem para o jogo. Você não desce para o jogo. Vem aqui jogar. Vem ser político, então. Por que você não vem? Por que as pessoas não vêm? Vem para cá. Porque é muito estressante, né? Beleza. Então, alguém vai ter que fazer. Então, meu. Assim, é um trabalho duro, difícil, ruim. E alguém tem que fazer. E se você vai atacar todos que estão fazendo... Meu, desculpa. Você vai desencorajar todo mundo que vai fazer isso. E tudo bem. Existem os caras que são safados. Ok. Eu não estou dizendo que você tem que gostar deles. Mas existe muita gente séria que você discorda ideologicamente. E você tem que tomar cuidado como você trata essas pessoas. Porque elas são sérias. E discordância ideológica é uma realidade da vida. Você discorda ideologicamente da sua mulher, do seu pai, da sua mãe. Você discorda de todo mundo. Você vai discordar do político falando dos assuntos mais problemáticos do país. Que são os assuntos mais polêmicos. Óbvio que você vai discordar dele. Várias vezes. Então você tem que ter maturidade para entender. Cara, eu discordo do meu pai, mas ele ainda é meu pai. Eu convivo com ele. Eu discordo desse cara, mas ele é sério. Tá bom. Eu concordei mais vezes do que discordei. Se eu discordei muito mais vezes do que concordei, talvez esteja na hora de eu escolher um outro. Escolha um outro sério. E quando você discorda de um outro que você não gosta, de um outro político que você não gosta, se ele for sério, discorde com educação, com maturidade. Cara, sem adjetivá-lo. Eu queria só voltar um pouco para aquela pergunta da dinâmica de esquerda e direita ter virado time de futebol. Isso é um sintoma de um país politicamente jovem. Eu pergunto isso para saber se isso aconteceu em outros lugares também. E é uma fase que vai passar ou é uma anomalia que aconteceu no Brasil? Não, eu acho que acontece em todos os lugares. Existe a paixão. E a torcida é apaixonada. É curioso porque assim, e essa é uma das contradições que eu falo no meu vídeo, você não muda de time que você torce. Dois anos eu fui palmeirense, mas agora pensando bem você é São Paulino, não, meu, agora cansei você é corintiano. Isso não acontece. Olha que loucura. É uma loucura se você passar a vida inteira defendendo o mesmo político. Assim, tipo, o cara, meu, vai, volta. Você precisa trocar. Ele serve para um cargo, de repente ele não serve para outro. Ele serve num contexto, de repente ele não serve de novo, depois de quatro anos no mesmo contexto. Ou serve. Ou ele serve para outros tipos de cargo e para alguns não. assim, eu não acho que você tem que ser amado. Agora, ele está performando, está entregando, continua sendo sério e tal. Você está usando as métricas certas para avaliar ele, ok. Beleza? Continue com ele. Mas não pode ser pura paixão. E aqui no Brasil é muita paixão, é muito torcida. Mas isso é uma fase que outros países passaram também? Ou é aqui que aconteceu isso? Não sei se outros países passaram. Acho que existe paixão na política em todos os lugares, porque ela mexe com emoção e não com razão. Esse é um dos grandes problemas da democracia. Agora, eu acho que tem uma coisa mais aproximada nas respostas e na reação que aqui é um pouco mais torcida, um pouco mais futebolesco. Pela nossa proximidade com o futebol, talvez pela essa coisa cultural de misturar futebol, religião e política. Não sei. Acho que é maior. Mas eu acho que dá para melhorar. Eu acho que dá para... Senão não estaria onde eu estou. Se eu não achasse que as pessoas mudam e que você pode transformar elas, eu não estaria na política. Então, eu acho que nós somos uma democracia muito nova e dá para a gente ir crescendo. Mas é um processo lento. Porque é um processo de amadurecimento, de conscientização. Compreender que eu me comporto assim. Olhar para mim e parar. e falar, pô, mas... Meu... E assim, eu recebo muita mensagem que os caras vêm assim, me xingando. E aí eu falo... Aí eu respondo tudo isso. Vários perdem desculpa. Falo, não, você tem razão. Eu viajei. Espero que na próxima vez eles não façam igual. Espero que eles tenham absorvido. Ou pare e pensem, é, realmente, eu não precisava ter falado isso. Só discordar, trazer meu argumento, iniciar uma conversa, perguntar. Nunca ninguém pergunta, mas por que você está fazendo isso? E tenta genuinamente ouvir o meu lado. Porque, óbvio, que eu estou vendo coisas que quem está fora não está vendo. Porque eu estou respirando isso o dia inteiro. Então, eu tenho mais fatores na minha tomada de decisão que quem está do lado de fora não está. Tem que ter um crédito de confiança. Senão, vem você fazer o que eu estou fazendo. E se você não está afim de fazer o que eu estou fazendo, porque você não tem saco de ouvir todos os lados e todos os fatores e todos os aspectos do problema que eu estou lidando, então, delegue. Quando você delegue, aceite que o seu conhecimento da informação é limitado. Portanto, a sua decisão, a sua análise não vai ser completa. E eu devo ter mais fatores para ter chegado naquela conclusão. Portanto, ou de fato, confie, ou acredite, ou respeite, ou converse, eu estou à disposição para expor os critérios e o que foi colocado em jogo. Tem coisas que eu nem consigo falar, porque não dá para eu ficar falando isso por um chat do Insta e outras que eu não posso falar em público.